ontem em blumenau santa catarina observamos o horror é muito difícil especialmente para quem tem filhos eu tenho filhos pequenos até mesmo imaginar um pai uma mãe recebendo uma ligação sobre um ataque aconteceu na escola dos seus filhos e indo desesperado até lá para ver se seu filho sobreviveu a um ato de horror desses a um ato vil difícil pensar em algo mais vil algo mais maldoso algo mais horrível do que isso indo para uma creche sem saber se seu filho 4 5 anos de idade sobreviveu a um ataque uma machadinha de um cachorro louco que entrou lá para matar é realmente difícil só de pensar imagina para os pais que efetivamente tiveram que estão passando né pelo horror de perder um filho dessa forma mas enfim essa é a realidade esse é o mundo que nós vivemos e não é possível negar o mal e que ele não vai ser resolvido é preciso